A ruinha tá suave, todo fim de semana As casinhas tá suave, todo fim de semana Vem no beco, vem no beco Tá suave, tá suave é hoje Agache me mama, agache me mama Vem no beco, vem no beco Agache me mama, agacha HX me manda Solta o bico O beck do beat O beat, caralho Aê, é o site que vai mandar lá Aê A rua, 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 a Tá suave, tá suave, é hoje Agaxi me mama Vem no beco, vem no beco Agaxi me mama Agaxi me mama Pernanço Solta o beco O beque do beat, caralho E o beat, caralho Ah, 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 ah